Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu vou fazer aqui gente um pãozinho de queijo sem escaldar, aquele pãozinho de queijo bem fácil, rápido e gostoso, com tudo que vocês têm em casa e com pouquíssimo ingrediente. Para começar aqui gente, eu tenho um ovo ó, e junto com esse ovo eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, lembrando vocês que o sal é a gosto, viu? Se vocês quiserem colocar mais ou menos, vocês podem estar colocando, e agora eu vou dar só uma batidinha aqui ó, nesse ovo com esse sal, tá bom? Rapidinho assim a gente bate, enquanto eu tô batendo aqui, vocês já vão botando aí o dedinho aí, deixando aquele joinha, eu tenho certeza que vai valer a pena, viu? Vocês vão aproveitando, vai se inscrever no canal, e também gente, vocês já podem estar compartilhando as receitas aí comigo. Agora aqui, já bati o ovo, vou colocar aqui na nossa vasilha, aí gente, junto aqui, eu vou colocar aqui ó, 60 ml de óleo, fica maravilhoso, viu gente? Lembrando vocês que é um pãozinho de queijo sem sovar, aqui gente, eu tenho aqui ó, uma caixinha de creme de leite, vamos colocar aqui também a caixinha de creme de leite aqui junto, tudo muito fácil, e também vou dizer para vocês, fica show de bola, viu gente? Faça aí na casa de vocês, faça aí, deixe aí nos comentários, o que vocês achou do pãozinho de queijo. Agora aqui, eu vou pegar aqui uma colherzinha de pau, né? Para a gente mexer aqui, porque eu vou colocar o polvilho, e o polvilho é uma massa pesada, né gente? Então, tem que ser uma coisinha assim mais forte, para ser uma colher, para ser um galvo, seja mais forte assim um pouquinho, tá? A gente tá misturando aqui. Pronto gente, já misturei aqui, agora eu vou colocar aqui, olha só, o polvilho, meu polvilho é meu polvilho é caseiro, viu gente? Vocês acham no mercado aí, é o polvilho doce. Aí eu vou colocar aqui ó, uma xícara, vou ver o tanto de que eu vou usar aqui, viu? Eu mostro para vocês. Aí eu vou começar aqui com a xícara, essa xícara aqui é de 220 gramas, vou fazer uma receita pequena, mas se vocês quiserem fazer maior, vocês podem colocar mais ovos, viu gente? Pode colocar dois ovos, pode colocar três ovos, e aí vocês façam aí, que isso é bom demais, gente, isso é maravilhoso. Aí eu vou colocar mais outra xícara aqui, né? De polvilho. Esse polvilho é um polvilho caseiro, que eu compro aqui mesmo na roça, viu gente? Mas nos mercados, na cidade tem ele. Eu também compro na cidade também, quando eu não compro aqui na roça, né? O pessoal faz a farinha, tira o polvilho e a gente compra. Eu vou colocar mais outra xícara aqui. E aqui a gente vai mexer. Olha só, que coisa linda. Maravilhoso, viu gente? Vou tá colocando mais meia xícara, gente. Ainda tá mola ainda, tá bom? Vou colocar mais meia xícara só. Então, no caso aqui, vai ser duas xícaras e meia do polvilho caseiro. Esse polvilho aqui, vai gostar pra vocês. É um polvilho grosso, tá vendo? Ele é cheio de grolãozinho, ó. Mas aí, depende do polvilho que você tiver aí, que é o polvilho mais fino. Pode ser que vai só duas xícaras, tá bom? Aí vocês vão ver o ponto aí, pra não errar. Agora, gente, não tem jeito, ó. Vai ser mão na massa. Tem que colocar a mão na massa aqui, pra gente misturar a nossa massa. Ó. Tem que colocar a mão na massa. Vou só acabar de misturar aqui, gente. Pra você não ver, eu misturou o tempo todo e já mostro pra vocês. Então, gente, ó. Já modelei a massa aqui, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo pra vocês verem? E agora aqui, eu vou tá colocando o queijo, viu gente? Aqui eu tenho aqui, ó. 200 gramas de queijo, né? Que eu ralei. É o mussarela, viu gente? Ralei no ralo. Aí, eu vou tá colocando aqui o queijo. O queijo é a gosto. Vocês podem colocar mais, podem colocar menos, tá bom? E o queijo também é da preferência de vocês. E aí, vocês... E comandem aí depois, viu? Aqui, só é uma sugestão de vocês poderem fazer o pão de queijo de vocês. Sem escaldar. Ser muito trabalho. Sem queimar as mãos, né? E essa aqui, vocês vão querer fazer todo dia. Porque além de ser gostoso, é fácil, né gente? Agora aqui, a gente vai só misturar tudo aqui. Se quiser colocar um pouquinho de queijo e parmesão junto também, né? Fica gostoso também. Eu até tenho ele aqui, mas que não vou colocar não. Vou deixar só com esse mussarela aqui. E aí, depois eu faço outra receita pra vocês com os dois queijos. Agora aqui, é só agregar bem agregadinho aqui, né? O queijo na massa. E aí, a gente vai modelar. E lembrando vocês que eu já deixei meu foguinho lá ligado. E ele aqui também, gente, pode congelar, tá bom? Vocês podem fazer as bolinhas, colocar nas marmitinhas aí térmicas, né? Com as bandejinhas. Faça um páscoa, o fio e vocês podem estar congelando. Olha só. Agora aqui, eu vou pegar a forma aqui e a gente já vai enrolar nossos pãezinhos. Pronto, gente. Já peguei minha forma. Passei só um pouquinho de nada de óleo aí. Mas se vocês não quiser colocar também, vocês não colocam. Eu gosto de colocar ali só, mesmo só pra não pegar no fundo ali da nossa coisa. Aí, vocês fazem o pão de queijo, né? Do tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer mais ou menos esse tamaninho aqui. Esse também cresce, viu, gente? Ó, pra ver vocês verem que massa boa, gente, ó. A massa não gruda na mão em nada, viu? E com a massa, não precisa passar óleo na mão também, né? Se vocês quiserem fazer maiorzinho, vocês podem fazer. Vou tá fazendo aqui, desse tamaninho aqui, que esse também cresce. Tá bom? Eu vou tá fazendo todos aqui. E aí, eu já mostro pra vocês, tá bom? Pronto, gente. Já modelei todos. Olha pra vocês ver a quantidade de pãezinho de queijo que rendeu. Vou levar pro forno a 250 graus, viu, gente? E aí, depois que estiver pronto, eu já mostro pra vocês. Cerca aí de 35, 40 minutinhos, tá pronto. Então, gente, olha só pra vocês verem que coisa mais linda. Que ficou nossos pãozinhos de queijo, gente, sem sovar. Ficou-se maravilhoso. Deixei no forno, viu, gente? 40 minutinhos no forno, a 220 graus. E olha só pra vocês verem. Que perfeição, gente. Olha só. Fica assim, viu, gente? Ó, fica bem crocantezinho. Ó, por fora. E bem macio por dentro, olha. Gente do céu. Mas ficou perfeito, gente. Perfeito mesmo. Vou morder aqui um pedacinho pra vocês verem, ó. Faço na casa de vocês. Tenho certeza que todo mundo aí vai provar. E se vocês gostou, deixa aí aquele joinha pra mim. Inscreva-se no canal e compartilha com o pessoal. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.